Fala pessoal, tudo bem? Um dos cânceres que mais acomete mulheres no mundo é o câncer de colo de útero. E muitas mulheres têm câncer de colo de útero ou outros tipos de câncer por uma infecção viral causada por um vírus que muitos de vocês conhecem, que é o HPV. Em inglês é Human Papilloma Virus. Eu não sei como é que fala isso em português, tá? Vírus do papiloma humano, deve ser isso, tá? E eu acabei de achar um artigo que saiu ontem, se eu não me engano, na Lancet, dia 3 de novembro, isso mesmo, eu tô gravando dia 4 à noite, que eles pegaram um corte, um grupo de pessoas na Inglaterra e pegaram meninas que foram vacinadas para HPV em diferentes idades na vida. E eles ficaram acompanhando para ver quantas desenvolveram dois tipos de câncer. Um que chama Cervical Intrapithelial Neoplasia e um chama câncer de colo de útero mesmo, tá? Um carcinoma. Então, são dois tipos de câncer, tá? E olha que legal, gente. Olha isso aqui. Quando você vacina entre 16 e 18 anos, você tem uma redução de 34% desses cânceres, o que é sensacional. Se você vacinar de 14 a 16 anos, a redução sobe para 62. E se você vacinar de 12 a 13 anos, o câncer cai para 87. E para o SIN3, que é o tal do grau 3, o Cervical Intrapithelial Neoplasia, eu não sei que câncer que é esse, desculpa que eu não sou do ramo. As reduções, se você vacinar de 12 a 13 anos, é de 97%. É um puta do estudo gigante na Inglaterra. E a conclusão do estudo é muito forte. Ele fala assim, a imunização para HPV, ele praticamente eliminou câncer de colo de útero e meninas que se vacinaram entre 12 e 13 anos. Isso que é uma coisa muito foda aí. Primeiro, é mais uma prova que esse tipo de tratamento de imunização funciona para várias doenças. Para câncer, galera. Mas aqui tem o negócio do timing. E eu leio isso com muito cuidado, porque eu tenho uma filha que vai fazer 8 anos daqui a uma semana. E eu não tenho nenhuma dúvida num caso desse, que a minha esposa não teve condições de ser exposta a isso. Porque eles comparam meninas que vacinaram com quem não vacinou. Não teve oportunidade de se vacinar. A minha esposa não teria a chance de ser vacinada. Porque naquele momento não existia esse tipo de vacinação aqui no Brasil. Esse tipo de vacina é disponibilizada gratuitamente pelo SUS, mas você pode vacinar em clínica particular. Então, eu acho que é simplesmente uma maravilha da ciência essa notícia. E se você tem filho, filha, principalmente as meninas. Eu sei que existe vacina de HPV para homens. Mas, principalmente para as meninas, não deixe de fazer esse tratamento entre 12 e 13 anos. Parece que você pode vacinar até mais cedo aqui no Brasil, se eu não me engano, é aos 9. Antes da maturidade sexual, que é onde você acaba pegando esse vírus, que é comum de pegar. Mas você elimina uma consequência catastrófica, tá bom? Então, se você é um pai de menina como eu, não se esqueça. Coloca no seu Google a agenda, numa agenda eletrônica. Que no aniversário de 12 anos, você tem um ano de janela de oportunidade. Eu falo, olha só, filha, não pôs saúde. Receber uma vacina, não importa quanto que custa essa vacina. Porque, literalmente, ela pode evitar uma ocorrência de um câncer que pode atrapalhar toda a longevidade dessa pessoa. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou colocar o paper no Stories, tá bom? Para quem quiser ler. Um abraço. Tchau, tchau.